Em Campo Grande são em torno de 400 taxistas que estão regulares e que vão poder contar com o benefício do governo federal Daqui uns 7, 8 dias será pago a primeira parcela acumulada de julho e agosto, será um fôlego para o taxista A categoria teve perdas importantes durante a pandemia especialmente aqueles profissionais com mais de 60 anos Nós tivemos uma queda praticamente de 70% dos nossos serviços e bem como nossos taxistas, por a maioria serem idosos muitos pararam nesse período de trabalhar por conta do risco da sua idade de ser aquela do grupo de risco Conforme o presidente do sindicato da categoria o valor vai ajudar também a cobrir parte das perdas referentes ao alto preço do combustível e a tarifa que não era reajustada desde 2014 Não tenha dúvida que esse valor virá para minimizar os prejuízos que os taxistas tiveram além do combustível nessa pandemia absorver No total são seis parcelas referentes aos meses de julho a dezembro O valor de cada parcela é de mil reais A primeira parte dos taxistas vai receber os meses de julho e agosto no próximo dia 16 o que pode chegar a um valor acumulado de dois mil reais por pessoa A segunda etapa vai ser paga em 30 de agosto O benefício é o bem taxista